Então, quem quebrou o carro? Eu não tô doida, eu só quero saber. Fui eu. Não, não foi você. Tracy? Não fui eu. Olha para o touro. Ué, por quê? Porque você que me derrubou. Ele tá na nossa frente e tá quebrado. Foi você. Não fui eu. Bem, o King Kong foi o primeiro a derrubar. Que mentira, o negócio de derrubar o carro sem comer pessoas. Ai, então por que derrubou o carro nos filmes? Porque esse foi tudo vontade de mim que é quebrado de me acusar. Já calma, hein. Fui eu. Não. Quem quebrou o carro? É, Ala. Ai, do que não falou nada. É, agora é uma coisa que eu pergunto. Que eu pergunto. É. Fui eu que quebrei. Eu esqueci. Eu não entraria numa briga dessa. Toma, 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 toma. Eu nunca iria entrar. Se inscreve no canal e deixe o like do canal. Joga no Tromberra que a gente fica feliz. Que teremos coisas novas no canal. Até um novo personagem chamado Proto. Tchau.